A passagem do viaduto interditado aqui para passar para navegantes e o jeito é ir por baixo aqui para achar uma passagem do outro lado. Acabei de chegar aqui em Barra Velha, bacana aqui, muito bonito e eu vou seguir agora até a Lagoa de Barra Velha. Aqui é a Lagoa de Barra Velha, que formou uma pequena prainha, parece ótimo por aqui. Eu estou aqui em Barra Velha, agora estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente, que é misturar caiaque, canoagem com bike. Vamos ver o que vai dar isso aí. Lagoa Velha Boa, estou aqui na remada, aqui na Lagoa de Barra Velha, mais ou menos uns meia hora quase navegação. Esse trecho que eu vou fazer é de mais ou menos 6, 7 km, depois quando finalizar eu vou ter certeza do total, mas é mais ou menos isso. Por enquanto está tudo bem, a bike está bem amarrada aqui, estou sossegado aqui, muito tranquilo. Então é isso aí, vou continuar remando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mar é bem perto aqui, eu acho, atrás dessas vegetações aí tem umas dunas e vai ter o mar. Uma hora e meia remando e eu já tô começando a ver algumas ondas arrebentando lá na frente, uma ondulação mais forte. Provavelmente eu já tô perto da Barra, que é a saída do rio Itapocu, que aí ele encontra com essa lagoa e tem uma saída pro mar. É esse o meu objetivo, chegar lá. É, eu já consegui ver algumas ondas mesmo aí, arrebentação. E tem uma prainha ali, provavelmente já estamos bem no lugar, acho que eu vou escolher aquela praia. Pra poder mostrar aqui a praia aqui, aonde eu cheguei aqui, daqui eu vou pegar a estradinha de volta pra Barra Velha. Desmontar aqui a operação, desvaziar o caiaque, montar a bike de novo, as rodas tão ali. O material que eu trouxe no caiaque tá tudo ali também. Então agora é só arrumar essa bagunça, montar a bike de novo e seguir viagem. O material que eu trouxe no caiaque. Deixando pra trás a prainha agora, pegar essa estradinha de terra até chegar em Barra Velha. E aí Se inscreva no canal.